Esse não é o Senhor Décimo. É o Lorde Decibel. Vovô, temos que fazer alguma coisa. DJ Vivo. Espera aqui, enrola eles enquanto eu vou na lata velha pegar o meu equipamento de DJ. Como isso vai ajudar a gente? Parece que tá na minha mão. Beleza, trouxas. O que o Lorde Decibel tá aprontando? Some baixinho. Cai fora, mulher. O chefe tá com um ótimo show planejado. E nós não vamos te deixar estragar o final. Ele vai fazer ondas bem grandes. Dois, três, quatro. Tá bom, vocês pediram. Como pode ver, eu atraí um bom público para a praia. E como se recusou a pagar a quantia que eu pedi, eu não tenho outra opção se não testar a minha nova super arma sônica. Não, por favor, nós podemos conversar. Você pegou. Continua. Sinta a música. Calma aí, não desiste. De pé, não pode parar de se mexer. Ai, pai. Eu não consigo pegar essas técnicas. Colega, gatinha. Você já melhorou muito. Hã? Ah, é claro. Então tá. Vou continuar tentando. Conseguiu. Conseguiu. Uhul. Venção. Rasteira. Martel pra frente. Esqueba. Jovem gata, foi ótima. O que foi isso? Beleza, manés. Podem vir quente que eu tô fervendo. Vem pra cima, esquentadinho. Já tô cansado desses caras pisando nas minhas notas. Hã? O DJ Vê-vô está na área. Hã? Aí, ô vovô. Ainda não é a hora de tocar suas músicas velhas não, tá? Essa música é o maior chatice, meus amigos. Que tal botarmos a festa pra quebrar? O que é isso? Ô, galera! Isso foi muito irado. Ha, ha, ha. Toque a música de dinossauro se quiser. Não vai superar a melhor música que vai fazer esse país ficar de joelhos. Uma faixa maravilhosa chamada se guia pela enguia. Pode cortar as minhas vibrações enguias o quanto quiser. As minhas batidas incríveis só vão ficar mais fortes. Ha, ha, ha. Solta o som. Vá. Tá na hora de fritar as enguias. O som veio daqui? O que é que tá acontecendo? Vamos, gente. Temos que ir rápido. Eu te ajudo, Beto. Ai, esse apito nos meus ouvidos. Peraí. O chama tem ouvidos? De agora em diante, sua cliente vive, garoto. Miau! Tá tudo! Nossa, quando foi que a Gwen ficou tão maneira? Tá na hora do herói de verdade entrar em ação. Vamos soltar a batida! Tudo bem aí, Gwen? Tá, tá tudo bem. Que bom, porque eu nunca iria deixar você me superar. Sem chance. Você vai admitir que eu sou tão boa quanto você. Talvez até melhor. Tudo bem. Vamos nessa, então. Ha, 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 ha. Ah!